Agora eu vou cantar uma musiquinha Morre aí, ó Por que que tu não abriu essa porta ainda? Vai lá salvar ele? Boa sorte então Tomara que... Eu vou fugir só pra assistir vocês morrendo então Eu vou fugir só pra assistir vocês morrendo Tamo junto Bill Tamo junto Bill Eu não vou dar o gosto dele me ver Eu vou dar dead rise na entidade Pra que que abriu a porta? Blink acontece mas hit eu não posso errar não Ah mano Tá ligado? Eu acho que a Zika ela existe Cara Caralho que eu entile Ah mano ai caralho cara Que jogo de merda 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 cara Aqui eu vou com o pobre Gozo Izo Tá bom Toda vez que engancha um survival Eu tenho 45 segundos pra ajudar qualquer gerador Quando eu chuto esse gerador Caralho Caralho 就會 Caralho Caralho O jogo é seu, pra você que comprou o joinha, o meu e o seu, que eu não posso jogar, que cabiscroto da desgraça Valeu, vou voltar a porta Eu vou enfrentar ele, eu vou te enfrentar irmão, ah tá, achei que ele ia esperar um pouquinho mais Agora eu morri, agora eu morri, tamo junto, valeu Ah mano, que saco véi, que saco, que ódio esse Adão Salárias, uuuh, pizza de 15 Tchau, tchau 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 Que eu vou poder ter um cenário. Caralho, que susto, mano! Eu olhei pra tela do jogo, morro, carão assim, eu falei, morri! Não viu, não viu, não viu, não sai daí, viu, sai daí, viu! Hoje não! Meu Deus! Meu Deus! Olha aí, ó, este elemento cara de pau. Queria muito ser rilado, velho, porque eu já morro. Agora é cálculo clínico. Tente hack! 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 Ah, que merda! O Jeff dá sete gritos, pô! Tente hack! 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 Tente hack pula a hatch, né? Depois que você pula na hatch, o que acontece? Isso aqui, ó. Ô! Alguém me ajuda? Aqui? Tá muito frio aqui. Por favor. Eu preferia estar em Chase. Pelo amor de Deus. Killer! Killer! Me puxa de volta, Killer! Eu não aguento mais esse lugar aqui. Eu não aguento mais, Killer! E puxa de volta aí, pelo amor de Deus! Fudeu! É assim, é assim. Eu amei os seus imitando os olhos. Caralho! Uepa! Mano, car... Meu Deus, mano. Que susto, velho! E não faz nenhum sentido ter 20 minutos, rapaz. Não entende. Tá, o cara tá em cima do carro, velho. Como é que ele fez isso? Vamos tentar entender como é que o cara subiu em cima do carro, mano. Pera, eu queria muito entender como ele subiu em cima do carro. Eu queria muito entender, velho. Pô, desce aí, cara! Respeita o cara, pô! Deixa o cara te pegar, pô! Respeita ele, mano! Respeita ele, pô! Sai, cara! Sai, cara! Pô, respeita o cara, mano! Respeita o cara, pô! Com falta de honestidade das pessoas. Rate pass, mano. Calma! Souza Sou! É o Souza Sou mesmo? Qual é o outro Souza Sou? Alô? É, não sei. Eu nunca vou saber porque vocês não falam no chat, né? Alô? Oh, minha família nunca gostou que eu julgasse de bebê. Falavam que não teria futuro e não seria nada. Até que um dia um ladrão invadi minha casa e pegou toda a minha família. Eu meti logo um 360 nele e pulei pela janela. Olha que bebê vira pó. Pode crer. Que diz? Caraca, mano! Eu fugi! Desculpa. Deixa eu ir lá pro outro lado do mapa. Deixa eu ir lá pro outro lado do mapa. Ah! Caralho, eu achei que era espirito, velho. Eu não quero... Ah, eu prefiro cair, eu prefiro cair. Eu ainda não fui pro gás de uma vez. Valeu, falou! Eu nem ouvi, não. Ela é tão normal, ó. Meu Deus do céu. O que que essa mag fez? Surriu! O que que essa magro... Eu não me engano? Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. O que é isso? Cadê a porta? A rede, a rede! Vamos lá, a rede, meu parceiro! O bagulho é louco, corre pra caralho, Marou! Ele errou, ele errou! Vamos lá pra rede, vamos lá, vamos lá! Eu confio! Errou! Errou! It's been a while, since I could, hold my head up high, now I know, I can't take it anymore, cause I'm feeling that I'm locked in fear.